Parabéns pra vocês! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra vocês! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra vocês! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, de, um, bicicletada, bicicletada! E aí, você vai botar esse baguninho no YouTube? Vou, 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 depois que passa os endereços para as paradas. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!